Dá mais música agora com o que? Com o João Junior? Com quem vai tocar aqui? É, com o Mark True. Canta pra nós aí. Ô, 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 Marco, você sempre viveu a vida inteira com a tua família. Você viveu a vida inteira com a tua família, né? Graças a Deus. Você é contador, na verdade. Contador. É, tem uma profissão, profissional liberal e tal. A música é um hobby e quer querer, quer não, é uma fonte de renda também, né? É verdade, né? Sempre dá uma complementada, né? Na veia, né? É, além da gente gostar, né? Fazemos bastante festas, aniversários, tudo em matéria de evento que procura a gente, nós vamos, né? Vamos, né? Vai, a gente festa, brinca, mas ainda bota com o dinheiro no bolso quando vai, né, rapaz? Outro, mas você também, você também teve uma vida fácil, não é, Tru? Rapaz, o bicho pega, né? Pra quem trabalha sempre, o trabalho é uma coisa que dá riqueza pra nós, saúde, vida pra nós, né? Até hoje você trabalha no garipo lá, né? Eu trabalho no caminhão 2831. Ah, o traçadão? O traçadão. Ah, bolona arrumada, hein, velho? É bom, hein? Ah, então tá aí, ó, turma da alavanca aí, manda um abraço pra mineradora lá, rapaziada. Isso, manda um abraço lá pro Antônio, o nosso platão, o Li também lá, que é o patrônio nosso lá, gente boa, gente fina. Liberou o seu pra vir aqui hoje? Isso. Então, quanto modão pra essa rapaziada que bate a alavanca, que tá aí, chinelando o bruto? Vamos fazer uma parada dura aí. Aê, Lasca, vamos lá. Mandam lá pro pessoal da contabilidade lá, que eu trabalho com ele já na prisão. Aê, senhor. Aê, meu povo. Deixa cair, Sandimário. Se tudo que faço você acha errado, o que você quer não é certo pra mim. É melhor cada um seguir seu caminho, não podemos mais continuar assim. Até o gesto meu me provoca a briga, você se rita, diz que me odeia, me xinga e me olha, só de cara feia. Sinal que entre nós tudo teve fim. Você não é obrigada a viver comigo se você não quer. Vou dar agora seu passo livre, você pode ir para onde quiser. Vamos encarar a realidade, viver o problema como ele é. Pra você não existe só eu de homem, pra mim não existe só você mulher. Segura, Sassá. Aô, Sassá, nosso amigo. Aqui acompanhando a dupla do Ibarco. Aô, porconé. Deixa cair. Você não é obrigada a viver comigo se você não quer. Vou dar agora seu passo livre, você pode ir para onde quiser. Vamos encarar a realidade, viver o problema como ele é. Pra você não existe só eu de homem, pra mim não existe só você mulher. Revista sertaneja. E eu tô aqui com dois caboclo também, que já sofriam essa vida igual. Nosso sovaco de aleijado. É, não, num pouco, né? Não ia nem dizer isso aí, né, cara? Mas eu já comi o pão, o diabo amassou com o rabo também, né? Vai do céu, esses alguns anos de estrada aí que a gente tem, já passamos uns tempestados. Eu conheço essas figuras aqui há pelo menos 16 anos, no mínimo, né? No mínimo, eu acho que no mínimo é isso. É, e tinha, como era o nome da jubileia lá? Cractana. Cractana, velho. Cractana, Patilene das Pratas. É, era uma Santana Quanto, que tava mais pra leprosine do que pra cá. Rapaz, mais andava empurrado do que carregando, né? Verdade. Mas era uma versão CD, né? Era. CDs manchando, enferrujo. É isso aí. Rapaz, e hoje deu uma melhorasadinha, né? Ah, hoje tá melhor, né? As coisas melhoram um pouquinho, hoje nós estamos mais tranquilos, graças a Deus, né? Dá pra comer até três refeições por dia, né? Dá pra comer até três refeições, dá pra comer uma, né? Só cada três dias, né? Cada três dias. Ah, meu maria. Já comeu pão com thai? Pão com thai, já comeu outro? Pão com thai, você pega o pão e dá um thai, nele e come. Não tem nada dele, só o thai, né? Rapaz, saia de manhãzinha de casa, amigo, farofa de nada, sem farinha. Já comeu aquilo? Isso, já. Você enchia o peito de farofa ou de nada, sem farinha. E é fácil de você arrumar. Você chega na frente do ventilador, liga ele, abre a boca e respira. Aí saiu com farofa de nada, sem farinha. É só o que levava no bucho, espaço. Mas hoje a vida muda, né? Muda pra todo mundo e a oportunidade tá aí. Se porra de prata, canta pra nós aí, já que tá chegando na virada do ano. Tem uma música que até hoje a gente toca lá na rádio, lá. Rapaz... Esse ano... Será que não lembra dessa mudança aí, né? Paga se foi. Pode ser? Esse ano... Quero paz no meu coração Quem quiser ter um amigo E me dê a mão O tempo passa E com ele caminhamos todos juntos Sem parar Nossos passos pelo chão vão ficar Marcas do que se for Sonhos que vamos ter Como todo dia nasce Novo em cada amanhecer Marcas do que se for Sonhos que vamos ter Como todo dia nasce Novo em cada amanhecer Aô! Trilva Espora de Prata! Isso aí, Arizona. Eu quero aproveitar aqui a oportunidade E mandar um abraço pro nosso amigo Pedão da UFR, rapaz. Ele tem ajudado a gente também. Muito bem. Foi parceiro nosso, isso. Sempre, sempre, nunca negou apoio a nós. Também o Paulo também, lá da Casa do Gineiro. Isso. Passeiro sempre. Esse caboclo tem um coração enorme, viu, rapaz? É, não é a toa que... Um abraço aí pra eles. Eu tô aqui com o Davizinho. O Davi é filho do Paulo César. E hoje... Eu tenho um amizade com o PC da época que ele vendia carro na pedra e eu era mascado, cara. Vendendo panela. Mal do barco. Cara de arista, né? Faz algum dinheiro. E hoje a gente vê o Davizinho aqui. O Davi é a cara dele. Só ali não tem o que... Fazer, né? É, olha lá. Não tem o que falar. Tá aqui o Davizinho. O Márcio Onil. Tá quantos anos hoje o Ninho? 21 ou... 28? 23. Não lembro. Tá tão moderno também. Esse é o mais largado de todos. Mas eu ensinei o Márcio Onil. Tocava errando com 6 anos de idade. Então, quer dizer, eu conheço a história desse menino há muito tempo.